Amiguinha Amiguinha Bora, bora, que hoje é dia Eu vou me chamar as amiguinhas Que gosta da cachorrada Bora, bora Eu vou lançar pra lá Me chamar as amiguinhas É sequência de botar É sequência de botar Ela só quer chocador 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 Papai Delmas Você tem chance de ter me interessado Mas quer responder a sua pergunta Você vai virar de costas, eu vou avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado? Pensado bem, meu velho, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, é tão escuta no que eu vou Quem gosta de maquilhada, joga a mão pra cima e canta, vai! Eu não sou doutor, eu não sou doutor Então vou que rir, só traz comigo meu carro a dinheiro Ela escurou no meu peito e disse, raqueiro O meu pai é uma boa de rogadinho, ele é margem dele e eu não quero Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Pensado bem, meu velho, a gente não tem nada a ver Pensado bem, meu velho, a gente não tem nada a ver Pensado bem, meu velho, a gente não tem nada a ver O meu pai foi vogueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, então tô que rendeiro, não tenho dinheiro Só traz comigo meu cavaleiro Ela escurou no meu peito e disse, raqueiro O meu pai é uma boa de rogadinho, ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Ela escurou no meu peito e disse, raqueiro O meu pai é uma boa de rogadinho, ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Olha a cornetinha do papai Joga lá pra cima O celular tá tocando, o paredão tá bem como um atentinho Olha quem mandou mensagem que tá com saudade e cadê você? Vai! Tô aqui na resenha com as suas amigas, um pato dourado Sobrado, bebendo com vim, me dá mão, só tô na fumaça até o amanhecer Os esquemas eu tô bem, a balada eu tô sentindo, meu Vai pra você e disse o amigo Eu só vou voltar quando a bebida não está Cada balada do mundo acaba E quando a salvinha para de dançar E quando a salvinha para de dançar E quando a salvinha para de dançar O meu celular tá tocando, o paredão tá bem como um atentinho Olha quem mandou mensagem que tá com saudade e cadê você? Tô aqui na resenha com as suas amigas, um pato dourado Sobrado, bebendo com vim, me dá mão, só tô na fumaça até o amanhecer Os esquemas eu tô bem, a balada eu tô sentindo, meu Vai pra você e aí Eu só vou voltar quando a bebida não está E quando a bebida não está E quando a salvinha para de dançar Eu só vou voltar quando a bebida não está Maraca, Maraca, Maraca E quando a salvinha para de dançar O meu celular tá tocando, o perdão todo Mas eu só vou voltar quando a bebida não está Mas eu só vou voltar quando a bebida não está Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligando Bateu saudade da gente No quarto, bota no teu Saudade da clicada, malvada Da sentada, malvada Gosto sozinha demais Saudade da sua vai salir Salade de sete Bota mais, bota mais, bota mais Ai, 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 ai Seu jovem de uma é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com a sala de casa Seu jovem de uma é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com sua cara de marré O jovem de uma você faz Ai, 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 ai E eu gosto quando você joga com o celular de perigosa Seu jimil é bom demais Ai, ai, ai Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligado Ai, Deus, saudade da gente Saudade da quicada, malvada da acertada, malvada gostosinha demais Saudade da sua voz saliente, falando indecente Volta mais, volta mais, volta mais Ai, ai, ai Eu gosto quando você joga com o celular de perigosa Com o celular de perigosa Seu jimil é bom Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marreto Com o celular de perigosa Eu gosto quando você joga com o celular de perigosa Seu jimil é bom demais Ai, ai, ai Eu gosto quando você joga com o celular de perigosa Eu gosto quando você joga com o celular de perigosa Eu gosto quando você joga com o celular de perigosa Eu gosto quando você joga com o celular de perigosa Seu jimil é bom demais Ai, ai, ai Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tacou Pra brincar, pra me usar Salvador, entra pra mim, vai, 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 vai Eu já tava Foi um cheiro, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou pra não me missar Eu já tava velho, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou Eu já tava velho, na minha cabeça não tinha por que você me ligar Aqui tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tacou, pra brincar, pra brincar Eu já tava velho, na minha cabeça não tinha por que você me ligar Eu já tava velho, na minha cabeça não tinha por que você me ligar Eu já tava velho, na minha cabeça não tinha por que você me ligar Entrega seu coração Chora-me E na hora de aqui Aqui na nossa do balanço Aquele negócio a gente faz em todo lugar Vem, vem, calma, calma Pra gente se amar No balanço da rima E só pra lá morrendo Com o pé da parede Só pra dar o movimento Comigo do Rio e a coelha Sem perto de tempo Fazendo amor é paz Quero meter sentimento No balanço da rede E só pra lá morrendo Com o pé da parede Só pra dar o movimento Comigo do Rio e a coelha Sem perto de tempo Fazendo amor é paz Quero meter sentimento Ai, tolice, meu Ai, tolice, meu Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito essa verdade Vou te excluir Se não decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Para na minha cara Quem não gosta do balanço A galera gosta A grande paz em todo canto Vem Pra gente se amar No balanço da rede Só pra lá morrendo Com o pé da parede Só pra dar o movimento Comigo do Rio e a coelha Sem perto de tempo Fazendo amor é paz Quero meter sentimento No balanço da rede Só pra tomar morrendo Com o pé da parede Só pra dar o movimento Comigo do Rio e a coelha Sem perto de tempo Fazendo amor é paz Quero meter sentimento Oh, 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 oh 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 Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de o coração Eu acho que não Porque eu não queria mal pra me dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gato que eu tanto amei Deixei meu carro raro de nome do rão Minhas caramelaço, meu rei de bão Eu acho que não Cidade não é a minha Pra vá aqui, barulho Eu acho que não Eu vou pra viver nesse reino Não aceito, não Saudade da paz Saudade da minha Diga, riola E do baca Eu acho que não Cidade não é a minha Pra vá aqui, não Eu acho que não Se for pra viver nesse reino Eu não aceito Deixei meu cachorro de não adorar Gravidar de garra que eu tô doendo Deixei meu carro raro de nome do rão Minhas caramelaço, meu rei de bão Eu acho que não Cidade não é a minha Cidade não é a minha Pra vá aqui, não Eu acho que não Se for pra viver nesse reino Saudade da paz Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é a minha Pra vá aqui, não Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver nesse reino Eu não aceito Você não avisou pro meu coração Que tava passando Só de visita Eu nasci a ser passagem Eu abre navio Cidade não é a minha Eu acho que não Mas o menino Deixei meu Padrão Deixei meu Realizador Nunca não se esquece Fui no supermercado Comprar o rei rato Como é, acabou Mais um material de limpeza Limpa, sujeito Lá, meu Baricá Nunca não se esquece Fui no supermercado Comprar o rei rato Como é, acabou Mais um material de limpeza Galera de Capim Groxo Esquece Esquece Se for pra viver nesse rei rato Se for pra viver nesse rei rato Mais um material de limpeza Mais um material de limpeza Mais um material de limpeza Deixei meu Maricá Casador Mais um material de limpeza Mais um material de limpeza Que bala pra viver nesse rei rato Mais um material de limpeza Mais um material de limpeza Mais um material de limpeza E vê se pode, vê se pode A galera de Guarajuva tá no clima Que não é só de ver se E vê se pode Isso é raiz, sai a rodada Do mundo, do mundo Bora, capital, rama É, 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 é Viva esse mar, viva esse mar, viva esse mar É o bíblia, 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 bíblia Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair E agora se perdoa essa indignidade Me bater uma saudade Daquela que os coração arde 9, 9, 5, 0 Olha eu recaindo outra vez E doublou E a muita raiva misturada com tristeza Ai eu chorando dando porrada na mesa Lembrei E a muita raiva misturada com tristeza E a muita raiva misturada com tristeza Ai eu chorando dando porrada na mesa Amar derrama Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair E agora se perdoa essa indignidade Me bater uma saudade Daquela que os coração arde 99, 12, 5, 0 0 Olha eu recaindo outra vez Lembrei E a muita raiva misturada com tristeza Ai eu chorando dando porrada na mesa Lembrei Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja O café, seu quente, o cheiro do mar Sol iluminado, meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade Iluminado, arugada Obrigado, meu Deus A bota do caralho, teve o coração Correr atrás de gado, derrama a mão Obrigado, meu Deus Por me deixar aqui A bota do caralho, teve o coração Correr atrás de gado, derrama a mão no chão Era a pegada do rock Cafézinho quente, o cheiro do mar O céu iluminado, meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade Iluminado, arugada no coração Obrigado, meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os pastos, meu pai Com ele eu aprendi A bota do caralho E teve o coração Correr atrás de gado Obrigado, meu Deus Seguindo os pastos, meu pai A bota do caralho E teve o coração Correr atrás de gado, derrama a mão no chão Obrigado, meu Deus Seguindo os pastos, meu pai Com ele eu aprendi A bota do caralho E teve o coração Correr atrás de gado, derrama a mão no chão Oh, 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 oh Essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto É vocês agora, vai, vai, vai No... Ai tu, tchau Oh Minha gostosa no beat, ela encosta Se morra no picaneta Tá batido, isso nada, ela pira Dançarina Ah, ah, ah E bota pra cedar Olha que moda pra cedar Ah, ah, ah E bota pra cedar Ah, ah, ah E serra e saia rodada Júlio, cd E aracajú Chora, mas que você deixou Entra, porra Essa menina é um puro Joga a mãozinha pro alto Comemora Essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No banho A manhã A costa de banho Senão gostosa no beat, ela encosta Tavam russas e bolas no picaneta Ceg выполinky Isso nada, ela pira Dançarina Ah, ah, ah Botan, bruxou De novo, anda que bota a Brasília E bota a Brasília Eita, pôr Para Cai Onde é que cê tá? Fala pra mim Cê vai rolar Eu tô lá, vi Eu cheguei a Itália Dei a cidade Mas você exige se esconder Isso é maldade Manda essa mensagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente O quarto tirando a roupa Cê vai ficar Dona, você me liga pra fazer Eu quero as coisas Eu quero as coisas Eu quero as coisas Quando lembrar da gente O quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu besta Dona, você me liga pra fazer Eu quero as coisas Cê vai rolar Cê é pegada de ragu Quero ficar com você Quero ficar com você Quero ficar com você Quero lembrar da gente O quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu besta Dona, você me liga pra fazer Você me liga pra fazer Quando lembrar da gente Quando lembrar da gente Tirando a roupa Cê vai querer o meu besta Dona, você me liga pra fazer Eu quero as coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa Galera de Roraima, meu beijo Onde é que cê tá? Fala pra mim Te vai rolar Meu nome Mas o sucesso aí sai a rodada Eu não suspeito, Raquel Vambora Puxo Puxo